Fala galera, como vocês estão aqui Felipe Arquitetos e vamos para mais uma dica de ArchiCAD aqui no meu canal. É o seguinte, como fazer uma rampa utilizando a ferramenta escada. Para isso a gente vai fazer a primeira coisa o seguinte, vocês vão clicar duas vezes na ferramenta cobertura. Como vocês sabem, na NBR 9050 de acessibilidade, ela diz que o mínimo e o máximo da rampa, da inclinação da rampa é de 5% a 8,33%. Rampa, não é automóvel, rampa. Então a gente precisa transformar 5% em graus e para isso a gente vai utilizar as definições da cobertura. Você vai colocar aqui 5%, clica aqui e muda para graus. Então anota aí no papel 2,86 graus. Agora vamos mudar novamente para a porcentagem e vamos colocar 8,33. Vem aqui e temos o resultado em graus, 4,76. Ok? Anotou? Bora lá. Fecha isso. Vamos agora na ferramenta escada. Na ferramenta escada, vou fechar isso aqui por enquanto e vamos trabalhar com essa aba aqui. Regras e padrões. Vamos desativar tudo isso aqui. Blondel, piso, espelho. Nossa rampa não tem nada de espelho nem de grau. Então exclui tudo isso aqui e esse também. Vocês vão ativar a inclinação da escada, que está em graus. Então aqui qual o valor que você anotou? 2,86 por 4,76. Próximo, vamos aqui em classificação de propriedades. Em vez de escada, você vai colocar rampa. Então digita aí, rampa. Clique em rampa e escolher. Pronto. Próximo. Estrutura. Em estrutura, você vai escolher viga, tanto no lance como no patamar. Desse jeito aqui. Agora, quando você muda qualquer uma dessas opções, ele vai criando opções aqui. Então agora você vai clicar no lance viga. Em lance viga, você vai escolher viga lance 23. Deixa aí com uma espessura de 20 centímetros. Vamos mudar o material para concreto armado estrutural. Isso aqui é a largura na nossa rampa, que vai ser 1,20 metros. Isso. Vamos avançar mais um pouco. E vão ter aqui, ó, suporte secundário. Não vão ter suporte secundário. Então vocês vão desmarcar. Certo? Conexões de suporte. Temos aqui o início do lance, né, da nossa rampa. Vai ser corte horizontal. Esse vai ser corte vertical. Aqui não vai ser corte automático. Vocês vão mudar para bicetriz. Percebe como que é o desenho aqui, ó. A rampa vem e vai chegar o quê? O patamar. E aqui também vai ser bicetriz. E aqui, corte vertical. Não precisa mudar. Em resumo, vocês vão mudar esses dois no meio aqui. E para terminar, isso não é a estrutura. Você vai colocar a rampa. E aí é o quê? É o lance da rampa. Ok? Escolhe em escolher. Clique em escolher. E agora eu vou fazer a mesma coisa no patamar. Muda aqui, ó. Para viga do patamar. Está 20 centímetros. Muda o material. Qualquer armado estrutural. Muda aqui para 1,20 metros. Olha só na imagem. Aqui não temos aquela outra opção. Então você vem em classificação. E muda para patamar de rampa. Escolher. Pronto. Geralmente as pessoas fazem a rampa com cobertura. E aí fica difícil a parte do patamar. Como é que você vai colocar o patamar quando a rampa tem 3... 3... Lance. Olha o nome ali. Já estava esquecendo o lance. 3 lance. Como é que vai fazer o patamar? Você vai ter que calcular a mão ou no calculador para saber a altura para fazer... Enfim, é muito trabalho. Então eu recomendo fazer com escada. E acabamento você vai desmarcar. Está vendo aqui na escada? Pronto. Não temos acabamento. Pronto. Agora vamos voltar lá no menu. Escada. Primeira aba aqui, ó. Geometria. Eu vou mudar aqui agora para... Deixar zero aqui. Não, zero não. Aqui vai ser 2,80 metros. Tá? Vamos fazer uma rampa. que vence 1,80 metros. Eu falei 2,80 metros. É 1,80 metros. Isso aqui é a largura. Ajeito ao mesh. E aqui, ó. Você vai colocar no último valor. Que é 60. Tá? Porque isso aqui é o número de degraus. Lembra que isso é uma rampa. Não tem degraus. Então, deixa aqui. Ela tem que ser mais fina. Ou seja, 0,03. É a última. Beleza? Deixa eu ver. Tá. Pronto. Vamos clicar em OK. E vamos desenhar a nossa rampa. Primeiro clique, né? Vou fazer o seguinte. Eu vou colocar até aqui, ó. Nos 15. Cliquei com a paleta flutuante. Clique na aba aqui, ó. Patamar. Lembra que a nossa escada tem uma largura de 1,20 metros? Então, o patamar vai ter que ter 1,20 metros. Distância, 2,40 metros. Enter. E aqui, ó. Eu finalizo. Pra finalizar, vou colocar o quê? Distância, 1,20 metros. Enter. Pronto. Agora vai. 1,20 metros. Terminei. Vamos voltar aqui no lance. E eu vou continuar a minha rampa. Supor que eu quero até aqui. Vou fazer a mesma coisa com a rampa. Agora, a gente vira aqui, ó. Eu vou colocar a distância. Não vai ser mais de 1,40. Tem que ser mínima. Então, ó. Você pode fazer algo assim. Bem próximo aqui. Clica aqui. E eu vou finalizar. Tá? Tá tudo. Pronto. Cliquei. Terminei a minha rampa. Mas, sabendo que a repetição gráfica não está correta. Tá? Vamos chegar lá. Mas, olha só. Clicando em F5, temos aqui a nossa rampa. Tranquilo? Pronto. Agora vamos arrumar a representação gráfica dessa rampa. Não é escada. Vamos voltar em Ctrl T. Vamos clicar aqui, ó. Visualização em planta. E é o seguinte. Acima, piso relevante. Vamos deixar sem marca de interrupção. Visível. Do jeito que tá. E aqui é o primeiro. Como marca interrupção, visível, invisível. Em simbologia de componentes, vamos desmarcar. A nossa rampa não tem numeração. Não tem uma descrição. Mas vai ter um texto de sobe e desce. Ok? Você, ativando isso, vai aparecer aqui, ó. Na setinha, essas opções. Agora vamos editar cada uma delas. Em CREI estrutura, vamos utilizar essa mesma. CREI escada 23. A apresentação do símbolo vai ser uniforme. O contorno da grelha vai ter. Porém, eu não quero que apareça a grelha dos pisos. Ou seja, esses isquinhos aí da nossa escada. Então, você vai clicar aqui, ó. Em nenhum. Eu quero só a montura. Ok? Pronto. Agora, aqui em definições da estrutura, eu não quero que apareça a viga. Então, eu venho aqui, ó. Em nenhum. Certo? Desse jeito. Próximo. Marca de interrupção. A gente não atende nada. Próximo. Linha de subida. Agora, presta atenção com o que eu vou fazer. Eu vou desativar essa opção aqui, ó. Nos pisos relevantes do topo. Eu vou querer o quê? Que acima dos pisos relevantes apareça. E aqui, ó. Eu vou desmarcar também. Traz a opção. E marcar acima dos pisos relevantes. Pronto. Por último, vamos à parte de texto. Temos o texto 1 e o texto 2. O texto 1, ele desce. E o texto 2, sobe. Clicar aqui, ó. Você consegue visualizar. Acima dos pisos relevantes. Piso de paz relevante. Aqui embaixo, nós vamos tirar a informação do topo da escada. Ele vai subir. Só vai aparecer o S. Já nesse caso aqui. Isso aqui só está mostrando na visualização, tá? Você pode mexer aqui. Não quer dizer que isso aqui é esse e essa configuração. Não, não pode. Isso aqui é só a visualização. Então, agora eu quero que, quando estou lá em cima, eu veja o quê? Só o 10 e não o sobe. Então, a posição do texto 2, eu vou desligar. Resumindo. Eu estou em cima, eu vejo o símbolo desce. Eu estou embaixo, eu vejo o símbolo sobe. Ok? E agora, vamos fazer o seguinte. Aqui, em afastamento X e Y, o texto 1 e o texto 2, você vai colocar aí uns 10 milímetros. Que vai ser a posição desse texto, do S e do B. O tamanho, vamos mudar para 2 e só. Agora, vamos voltar aí na escada. Clica na estrela. Clica aqui em favorito. E coloca aí, rampa NBR 9050. Ok. Ok. Pronto. E está aqui a nossa rampa. E agora, só que legal. A gente vai lá para o 3D. Vamos escolher aqui um guarda-corpo. Escolher esse aqui. O que a gente vai fazer? Barrinha de espaço. Clica. E pronto. Já fez. Olha só que legal. Clica desse outro lado. Pronto. Já fez o nosso guarda-corpo. Na nossa rampa. Acessível. E aí. Gostaram? Comenta aqui nos comentários. Sugestão de temas. De dicas de Arquicard. O que você gostaria de aprender no Arquicard. Que eu faço um vídeo aqui para você. Então eu fico por aqui. Espero que tenha gostado. Até mais. Ah. Vem novidades aí. Se liga aí no trailer. E aí. E aí. E aí. Obrigado.